E eu não sei se já aconteceu com você, mas já imaginou participar de um aniversário e parar na UTI? Pois foi isso que ocorreu com cinco pessoas que foram à mesma festa e acabaram internadas na UTI após comer um molho pesto, suspeito de estar contaminado com a bactéria Clostridium botulino, casal doura de botulismo. A doença bacteriana causa neuroparalisia, lesões nos tecidos nervosos e pode matar, caso o atendimento médico não seja imediato. Os sintomas provocados pelas toxinas da bactéria costumam aparecer entre duas horas e dez dias após a ingestão do alimento contaminado. E as cinco pessoas contaminadas foram a uma festa na cidade de Tours, destino turístico francês localizado nos arredores de Paris. Na festa foi servido um molho pesto artesanal da marca Pizza Nyon. Dois dos casais presentes na comemoração buscaram atendimento médico no sábado, 7 do 9, e outro convidado foi internado no domingo, 8 do 9. Todos foram para a unidade de terapia intensiva para tentar conter o avanço do botulismo. O botulismo alimentar é a forma mais comum da intoxicação. Ele ocorre quando há a ingestão de toxinas presentes em alimentos contaminados que foram produzidos ou conservados de maneira inadequada. Os alimentos mais comumente envolvidos são produtos em conserva, pois as bactérias se reproduzem com mais facilidade em meios úmidos e não se observa alteração na cor no sabor do produto. Chocante, não é? Algumas formas de prevenir o botulismo incluem aquecer os alimentos antes de consumi-los ou evitar deixá-los à temperatura ambiente por um período acima de duas horas. Além disso, se a lata da conserva estiver estufada, ou os vidros embaçados, embalagens danificadas ou com aspecto esquisito, despreze-os imediatamente. Para mais informações sobre a notícia, confira lá no metrópolis.com. E aí E aí E aí E aí